Então deixa aí nos comentários, quero saber o que vocês acham, quais são as partes boas do Red Sky, quais são as partes ruins E se vocês deixarem bastante comentários aí, eu vou fazer um vídeo lendo o comentário de vocês, beleza? Então comente aí tudo o que você acha sobre o Red Sky, tanto a parte boa quanto as partes ruins Oi, eu sou o Fake, bom, hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo pessoal E bom, dessa vez eu tô aqui no Red Sky, porque o vídeo de hoje é sobre esse servidor maravilhoso aqui Servidor lindo, que muitos de vocês já sabem a minha resposta pra esse título Hoje a gente vai falar se eu odeio ou não o Red Sky, vou falar todos os meus pontos aqui, beleza? Tem muita gente que não entende porque eu ainda tô gravando aqui também, então eu vou explicar tudo nesse vídeo aí pra vocês E se você curte os vídeos aqui do canal, não esquece, mano, já vai deixando seu like aí embaixo pra fortalecer Comenta aí Red Sky um coração só pra gente mostrar que a gente realmente ama esse servidor, tá ligado? A gente, nossa, é uma paixão pelo Red Sky E lembrando, se você não é inscrito no canal, não se esquece de se inscrever, ativar o sininho aí embaixo Porque o sininho manda as notificações pra você, então ativa esse sininho aí porque ele é muito importante pra você receber os vídeos do canal Então beleza, agora que vocês já se inscreveram no canal, ativaram o sininho e deixaram o like aí embaixo Bora pras partidas Ah, e antes a gente não esquece que tem minhas redes sociais também aí embaixo, caso você queira seguir, beleza? Lá eu posto coisas sobre minha vida, eu posto coisas sobre projetos aí do canal, futuro Lotus aí, né? Que eu já falei pra vocês no vídeo passado Enfim, segue lá então que é bem legal e ativa o sininho lá também, beleza? E beleza, galera, eu tô gravando isso daqui, acho que pela quarta ou quinta vez esse vídeo, tá? Essa parte que eu tô jogando aqui porque o servidor tá bem lagado hoje E... nossa, olha que dia perfeito, né? Pro servidor lagar desse jeito que tá lagando hoje Bem no dia que eu vou gravar se eu odeio o servidor ou não, tá ligado? Fica meio difícil não odiar o servidor hoje, tá ligado? Porque o servidor tá muito, muito lagado Eu não sei o que aconteceu, mas hoje, especificamente hoje, mano, ele tá absurdo Eu não consigo fazer nada dentro do servidor Mas enfim, vamos falar aí então se eu odeio ou não o Red Sky, né? Já vamos começar com o assunto desse título Que basicamente a resposta é não, tá? E eu já vou falar o porquê assim que eu matar esse maluco, se eu conseguir matar, né? Beleza, consegui E enfim, eu não odeio o Red Sky, tá? Antes que já fiquem falando aí, eu não odeio o Red Sky Eu gosto do Red Sky, eu não sei se eu já falei isso no vídeo de hoje Porque, como eu falei, eu tô gravando isso pela quarta ou quinta vez Só o início que eu gravei uma vez Mas a parte das partidas aqui eu tô tendo que regravar de novo, mano Porque, mano, o servidor tá ridículo, velho E eu tô gravando agora em outro horário Meu Deus, ainda tá lagando o servidor Não, parece que agora já deu uma diminuída Enfim, muita gente comenta aí Sempre que eu deveria parar de gravar aqui no servidor Já que eu odeio tanto, já que eu falo tanto mal Mas vocês têm que ver pelo meu lado também, tá ligado? Eu posto vídeo todo santo dia aqui no canal Nunca deixo falhar Se falha é por algum motivo que não saiu já dos meus controles, tá ligado? Mas eu sempre tento postar vídeo todo dia aqui no canal E, mano, muitas dessas vezes que eu vou gravar Alguns servidores ficam offline Alguns servidores, sei lá, não tão abertos na hora Mas eu sempre preciso voltar pro Red Sky, tá ligado? E eu sempre deixei isso bem claro, mano Que enquanto eu postasse vídeo diário Não ia ter como abandonar o servidor Porque ele é o único que, mesmo lagando Mesmo lutando uma bosta igual tá hoje Ele tá online ainda Mas, enfim, galera Não odeio Red Sky, tá? Eu gosto do Red Sky Já deixei bem claro que eu curto bastante O... O... O Skyward daqui, tá ligado? Eu acho um Skyward bem dinâmico Mas só pra quem tem VIP também, tá ligado? Então, tipo, tem os pontos bons Mas eles são meio que completos pelos pontos ruins do servidor Nossa, olha esse lag, tio Tô vendo que eu não vou conseguir gravar hoje, cara Depois eu falo que eu odeio o servidor Os caras falam Ah, não sei o que, tá ligado? Pô, fica difícil, né, mano? Como é que eu vou gravar com o servidor todo lagado Não consigo fazer nada aqui, cara? Enfim... O servidor, como eu falei Ele sempre fica lagado Não sempre, né? Mas, normalmente, ele já é lagado Mas, é o único servidor que não fecha E... Velho, eu posto vídeo todo dia Então, meio que não tem... Nem se eu quisesse, eu poderia largar Aqui o servidor, mano Porque não tem condições, tá ligado? Senão, onde que eu vou gravar Quando os servidores estiverem offline? Não vai ter onde, tá ligado? Então, eu preciso Ahn... Sempre tá aqui, tá ligado? E esse é um dos motivos pelo qual Eu não largo o Red Sky por nada Porque, querendo ou não, velho Às vezes, acontecem problemas com outros servidores E eu não posso gravar lá Atualmente, eu acho os dois melhores Skywars O do Red Sky e o do Red Dark E... O do Red Dark, eu acho ele bom Pra até quem não tem VIP jogar Porque... É um que você consegue ter um PVP dinâmico e tal E ter bastante PVP frenético Mesmo sem VIP Se você não tem VIP aqui no Red Sky Você não vai conseguir ter um PVP frenético Não vai conseguir matar hackers igual esse cara Então, tipo, não é que eu realmente achei ruim o Red Sky É porque, mano Ele tem coisas boas, mas as coisas ruins Pesam mais pras coisas ruins, tá ligado? Tem muita coisa ruim, tem muita coisa boa Mas as coisas ruins acabam vencendo, velho Porque essas coisas ruins estragam totalmente o jogo, na minha opinião Tipo, o fato de que você precisa ter VIP pra usar vários e vários e vários kits que tem aqui Eu não acho isso legal Eu acho que... Ahn... A pessoa deveria ganhar o kit por mérito, tá ligado? Sei lá, mano Nem que seja por... Por vitórias, tá ligado? Tem que conseguir, sei lá 10 mil vitórias pra ter um kit da hora Nem que fosse assim, tá ligado? Eu tenho certeza que já seria melhor, velho Do que fazer só pra VIPs Então, mano Sei lá Eu, como eu disse, acho muitos pontos bons aqui do Red Sky Mas o lado ruim do servidor pesa muito mais, tá ligado? Na hora de você comparar Enfim, vamos tentar matar esse maluco Beleza, já foi Agora a gente mata este maluco Beleza, já foi também E agora a gente vai ir pro meio matar o outro maluco E é o seguinte, velho Muita gente também fala que... Ah, eu sou fake Mas você fala mal dos VIPs e usa VIP? Não sei o que, seu hipócrita Mano, como que eu vou gravar sem VIP aqui, tá ligado? Me explica Não tem como Só se eu fosse gravar só as partidas que não teria nenhum VIP Porque já seria injusto, tá ligado? Eu sei que usar VIP eu falo que é injusto e tal Mas não é como se a culpa fosse dos VIPs A culpa é do servidor, tá ligado? O servidor que teria que igualar as pessoas normais com o VIP E não o contrário Então na minha opinião, não Eu não odeio o Red Sky Eu não acho o servidor ruim e tal Eu acho que falta algumas coisas Tipo, eles atualizarem mais o servidor Ah, mas não sei o que Não tenho o que atualizar Tem, mano, tem Eu acho que tem muita coisa pra atualizar Tem muitos bugs que eles poderiam resolver, tá ligado? Se eles se dedicassem Eu lembro que o Lotus Quando eu lancei o Lotus Ele tava com o mesmo bug Que tinha aqui no Red Sky Que é o bug desse foguete aqui, tá ligado? E a gente tava com o mesmo bug Eu sempre falei, mano Não vai ter jeito, tá ligado? A gente vai ter que largar Abandonar o kit e tal Criar um kit que seja de um jeito diferente Porque a gente tava tendo o mesmo problema Que eu sempre reclamei Só que a gente fez algo diferente A gente foi atrás de corrigir esse problema E eu acho que, mano, deu menos de uma semana E já não acontecia mais o bug Porque a gente tinha arrumado, tá ligado? Então, assim, não é que os caras não conseguem Não podem arrumar Ou não tem como arrumar Tem como Mas eles não querem, tá ligado? Tipo, o servidor tá abandonado, parece Então, tipo, a minha maior crítica Não é tanto, assim, pros VIPs Eu acho que VIP, sim, é uma coisa bem ridícula aqui Não colocando a culpa nos VIPs, né? Falando de novo aqui A culpa é do servidor Eu não acho que os VIPs deveriam ser diminuídos Eu acho que a galera normal Deveria ter chance de conseguir outros kits E conseguir coisas pra ter um PVP mais dinâmico E eu acho que os VIPs deveriam continuar do jeito que são Só que aí, elevando o nível da galera sem VIP, tá ligado? Deixando o kit do foguete em baú Que é uma coisa que o Reddark faz Ou, sei lá, mano Tá ligado? Tem vários jeitos de você nivelar os players do servidor Dos não VIPs com os VIPs Talvez, como eu falei, colocando um jeito de você ganhar os kits bolados aqui, tá ligado? Os kits que dão enderpeel logo no início e tal Pô, mano, todo player que joga aqui gostaria de ter o kit Que ele pega um, sei lá Essa espada aqui igual a minha que começa com o Sharp 2 Eu aposto que todos os players iriam usar, tá ligado? Mas eles não usam justamente porque o servidor não permite Ou a habilidade do slime aqui, tá ligado? Mano, olha a facilidade disso Eu já não morro Se vier um player PVP comigo, eu posso correr Eu posso rushar pra cima de alguém assim Eu posso chegar no meio antes que todo mundo com essa habilidade Então, tipo, mano, é muita coisa que ajuda E... Sei lá, velho É só VIP que tem, velho Eu não acho isso certo, saca? Ai, ai, ai Calma, calma, calma Mano, meu Deus do céu Tava duas baratas tontas Que não conseguia se acertar, velho Uma boa ganha Ou PVP das baratas tontas E basicamente é isso, mano Eu não tenho muito mais o que falar Acho que eu já deixei bem claro aí Não odeio Red Sky Eu acho que eles deveriam só mudar algumas coisas Mas não é ódio, ódio De tipo, ah, eu vou destruir esse servidor Ou alguma coisa assim Não, eu só acho que Tem algumas coisas que poderiam ser mudadas Pra deixar o server bem melhor, tá ligado? Mano, o servidor é o maior do Brasil Os caras tem muito potencial, mano Eu não acho que, tipo É... Não deva vender VIP Ou sei lá Qualquer coisa desse tipo Eu só acho que deveria Ser mais maneirado Algumas coisas aqui, tá ligado? E... Enfim Acho que tem muito bug também Que dá pra ser resolvido E que os caras não tentam correr atrás Mas, no geral É... Na parte... É... Teórica do servidor Eu acho ele muito bom O Skyward daqui é bem dinâmico Mas como eu disse Só se você tiver o VIP, né? Ahn... Várias coisas aqui são legais de jogar E diferentes Mas... Você precisa ter VIP Pra aproveitar a maioria delas O que eu já não concordo tanto, tá ligado? Ai, 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 ai Vamos correr Comi maçãzinha Ai, vai jogar flechinha Vai jogar flechinha, maluco Vai jogar flechinha, maluco Sai daqui, rapaz Sai daqui, rapaz Ah, me respeita Enfim, galera Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Comentem o que vocês acham do Red Sky Eu quero realmente saber a opinião sincera de vocês Beleza? Então deixem aí nos comentários Quero saber o que vocês acham Quais são as partes boas do Red Sky Quais são as partes ruins E se vocês deixarem bastante comentários Eu vou fazer um vídeo lendo o comentário de vocês Beleza? Então, comente aí Tudo o que você acha sobre o Red Sky Tanto a parte boa Quanto as partes ruins E quem sabe a gente não consiga mudar o servidor Com ideias, tá ligado? Enfim, tamo junto Eu espero que vocês tenham curtido Deixa o like aí embaixo Tamo junto Até o próximo vídeo E tchau!